Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo para mais um dia de trabalho, mais um dia de rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aproveita que o vídeo está no comecinho e deixa um gostei se você estiver curtindo, isso ajuda muito. E não se esquece de se inscrever aqui no canal também. E não se esquece de se inscrever. E não se esquece de se inscrever. A gente acabou de chegar, o Lino vai começar a montar as coisas. A gente está bem ao lado do MASP e hoje é virada cultural. Aparentemente a Paulista não vai fechar, então a gente vai ter que tocar num lugar diferente. Na última semana a gente tinha ficado bem ali, bem por ali. Mas a gente está contente com o lugar, a gente já falou com uma comerciante que trabalha aqui. E é isso, eu já mostro para vocês o Paulo. Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de domingo azul, a pele de ju. A gente está contente com o lugar, a pele de jovem, 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 a pele de jovem. Então, a gente terminou de fazer o primeiro set. A gente chegou aqui umas 11 horas, né Maria? Sim. E começamos a tocar umas 11 e meia. Terminamos agora, eu acho que é uma e pouca. E quando a gente chegou, logo depois, os Hare Krishnas ficaram ali do lado, do outro lado tem outro som. Só que agora é só nós. A Paulista está realmente aberta com passagem de carro, mas está bem interessante, né? Sim. Aqui na Paulista a gente costuma fazer dois sets. A gente toca as músicas todas duas vezes. E aí, geralmente, na segunda vez, a gente coloca outras coisas além de forró. Às vezes pede um golpe, ó, um entinado, como fizeram hoje. E hoje talvez a gente se estenda. Até um pouco mais tarde. O dia está bonito, olha esse céu. Viu, meu Deus? E aí, se vocês quiserem saber também sobre quantas músicas a gente escolhe para fazer esse bloco, né? E o nosso repertório varia muito, né? A gente tem tocado muito forró, mas a gente também toca muito MPB, que na real foi onde tudo começou, né? Antes da gente começar com o Triângulo, que é uma coisa muito recente para mim, a gente tocava mais MPB. Qual é o cardápio de hoje? Hoje nós temos quiche de espinafre com ricota. Delícia! E aqui já está mordido também. Mas eu fiz um pãozinho de canela, que tem aquele nome de inglês, que é cinnamon rolls. Está gostoso, Lino? Muito! Além dos artistas de rua, músicos, palhaços, malabaristas e performers, toda a extensão da avenida tem artesões de diferentes nichos. Oi! Oi, Gasta. Terra Céu Azul Biocosméticos é idealizado pela Gabriela Alves, com produtos artesanais, naturais e 100% veganos, com embalagens reutilizáveis e retornáveis. Vale a pena conhecer o trabalho dela pelo Instagram. Xai é uma artesã que trabalha com arranjos florais, alquimias herbais e adereços ligados à natureza, incensos e velas ritualísticas. Enquanto eu passeava na minha pausa, eu encontrei esses lindos bonsais, terrários e cactos muito delicados. Eu vi também o trabalho desse marceneiro, simplesmente impecável. Tinha um pouquinho de tudo por lá. Mais à frente, cadernos, agendas, sketchbooks artesanais, para todos os gostos. E também a linda arte em macramê da Cláudia. É tão diverso que seria praticamente impossível mostrar tudo o que tem por aqui. A gente estava tocando até agora, são três e pouco. E aí, uma parte do nosso equipamento, que a gente vai contar em outro vídeo detalhadamente o que é, tem um inversor de tensão, que transfere a energia dessa bateria para cá, para que a gente possa ligar a tomada da caixa nela. E esse inversor, quando algo dá errado na corrente, ele apita. E aí ele começou a apitar loucamente aqui, e a gente decidiu parar, com medo de pifar alguma coisa, né? E a gente vai ter que voltar para Ribeirão cedinho hoje, para ver se a gente resolve esse problema, para na quarta-feira já voltar. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, mesmo que seja um coraçãozinho, ajuda muito. As nossas redes sociais estão aqui no final do vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.